O gerador de milagres, o gerador de milagres Bom dia! Estamos no terceiro dia da nossa campanha Gerando o Meu Milagre E eu quero te fazer um desafio essa manhã Você crê que Deus gera um milagre? Onde todos olham e dizem que é impossível? Então te levanta essa manhã Nós vamos clamar juntos pelo nosso milagre A cada dia dessa campanha nós vamos clamar por uma área da nossa vida E eu tenho certeza que da mesma forma Que o Senhor tem agido por mim Ele vai agir por você Então fica de pé Fecha os teus olhos E vamos declarar Deus eterno e poderoso Criador dos céus e da terra Excelso, grandioso, poderoso Esta manhã, Senhor Nós nos colocamos diante de Ti E nós exaltamos o Teu nome Porque reconhecemos a Tua majestade sobre nós Não há outro Deus como o Senhor O Deus que ordena e o milagre acontece O Deus que dá ordem e o sobrenatural acontece Pai, nós estamos em uma campanha Gerando o meu milagre E eu sei Que todos que estão comigo nessa campanha É porque acreditam no Teu poder E também acreditam na ação de Deus no ministério A palavra do dia Então nessa hora A todos que oram comigo Eu peço sobre eles A Tua mão estendida E o milagre sendo gerado Pai, eu não sei Em que área eles precisam ser abençoados Mas eu quero começar Gerando o milagre dos Teus filhos Na área espiritual Porque a Tua palavra diz Buscai em primeiro lugar O reino de Deus e a Sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Então Jesus Gere essa manhã Espíritos cheios da Tua presença Almas corajosas Pessoas que não tem medo de acreditar em Ti Pessoas que não tem medo de ousar em Ti Pessoas fortes Pessoas corajosas Pai Deus Derrama do Teu Espírito Sobre a vida de cada pessoa Que entrou nessa campanha Oh Deus de bondade e misericórdia Vai tirando a frieza espiritual Vai tirando o Senhor A falta de fé Vai tirando o Senhor A falta de vontade de orar Oh Senhor Desenvolve o desempenho espiritual Dessa pessoa Faça desse homem Um homem forte em Ti Faça desta mulher Uma mulher forte em Ti Deus Que eles sejam ousados Que eles possam Saber usar as armas Que o Senhor os deu E que quando eles Abrirem a boca Pai Que o reino espiritual Obedeça ao comando Das Suas vozes Porque a Tua palavra Diz Que a palavra Que sai da nossa boca Não volta vazia Essa manhã Eu profetizo A unção de Deus Sobre a vida de todos Que estão na campanha Gerando o meu milagre Vem Espírito Santo Sopra sobre eles Adorna eles Ah Senhor Levanta eles Ergue eles Para que esse exército Possa profetizar E o milagre Possa ser gerado Eu os abençoo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo de Deus Quem crê Diz amém Hoje é Quarta-feira Dezenove de abril De dois mil e vinte e três Eu sou a Bispa Virgínia Arruda E eu trago Para você A palavra Do dia Lembre-se que a nossa campanha Ela é acompanhada De canção Então durante todos Esses dias Você vai cantar Comigo no Youtube A música Gerador De milagres Abra sua Bíblia No livro de Mateus Capítulo 11 Verso 28 Em diante Que diz assim Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomei sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração E encontrarei Descanso Para vossa alma Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Sabe Jesus Ele estava falando Sobre o jugo dele E a palavra de hoje É mais que especial Porque eu estava orando Para que Jesus Trouxesse algo Aos nossos corações Que nos incentivasse A gerar o nosso milagre E quando eu me deparo Com esse versículo Eu pergunto Jesus Qual o propósito dele E ele me diz As pessoas vivem cansadas Sobrecarregadas Estressadas Elas vivem ansiosas Filha E diga para elas Que aquilo que eu dou Não causa estresse Quando eu opero Não causa ansiedade Todos Que já perderam O sentido da vida Podem se encontrar De novo Todos Que estão cansados Oprimidos Podem Ter um fardo leve Quantas vezes Querido Você quis Desistir da vida Você quis Desistir Do seu ministério Da sua família Ou até mesmo De você Porque você disse Estou oprimido Estou cansado Já fiz de tudo E não consigo Alcançar Os meus objetivos Jesus manda te dizer Essa manhã Você veio Até ele Você buscou Refúgio Aos pés da cruz Porque essa manhã Diz o senhor Você que está Cansado Você que está Oprimido Convida Jesus Para entrar No teu coração Porque ele vai Mudar essa situação Ele diz Eu vou te aliviar Ninguém está Preparado Para receber Um grande milagre Se estiver Cansado Estressado É capaz De pegar o milagre E jogar na parede Mas se você Estiver descansado Relaxado Você vai conseguir Aproveitar O que Deus tem Para a sua vida Então coloca a mão No seu coração Declara comigo assim Espírito Santo Arranca de mim agora Todo cansaço Toda opressão Me alivia Me alivia daquilo Que me causa Peso E que eu possa Ser cheio Da sua presença Da sua paz E da sua tranquilidade Em nome De Jesus O senhor diz Tomem Sobre vocês O meu jugo E o interessante É que muita gente Acha Que o jugo De Deus Ou seja O evangelho A palavra De Jesus Quando ele diz Aquele que quiser Vir após mim Negue-se A si mesmo Tome a sua cruz E me siga É algo Que vai nos causar Peso espiritual Não queridos Nós seremos Perseguidos Isso é fato Afrontados Caluniados Mas o fardo De Jesus O jugo De Jesus É leve Não nos causa Dores Nós temos Segurança Nele Nós temos Paz Nele Quando nós Entregamos tudo Nas mãos O senhor Até o tempo Nos favorece Tudo Coopera Para o bem Daqueles que amam A Deus Então levanta As tuas duas mãos Lá no alto Essa manhã Nesse ato profético Que declara comigo Assim Jesus Dá-me o teu jugo Jesus Dá-me o teu jugo Tira o jugo Do mundo De sobre mim Tira o jugo Da carne De sobre mim Dá-me o teu jugo Senhor Aleluia Ele diz Aprendam de mim Que sou manso E humilde De coração Você já viu Uma pessoa estressada Ela sai dando Patada em todo mundo Resposta na ponta Da língua A bispa Vivia assim Mas quando Jesus Entra Essa pessoa Se torna mansa Ela vai escutar Qualquer coisa Que até poderia Feri-la E ela vai Respirar Parece que nem é Com ela Humilde De coração As pessoas Que tem Jesus Não se exaltam As pessoas Que tem Jesus Fazem de tudo Para glorificar O nome dele E eu quero Profetizar Essa manhã Levanta tua mão Direita Porque eu quero Ser boca de Deus Sobre a sua vida Eu digo Em nome de Jesus Que você A partir de hoje É manso A mansidão De Cristo Está sobre você A humildade De Cristo Está sobre você E Jesus Diz Olha Venham a mim E vocês Vão encontrar Descanso Para a vossa alma Fecha os teus olhos Pai Eu quero fazer Um ato profético Agora no reino espiritual E um ato profético Em oração E se o Senhor Me ama E ama Essas pessoas Que estão comigo Agora orando E nessa campanha Eu te peço Que o Senhor Atenda Por favor Senhor A nossa petição Visita cada alma Que está nessa campanha Traz descanso Pai Traz o alívio Traz Senhor Paz Tranquilidade Refrigério Refrigério Do Salmo 23 Onde o salmista Diz O Senhor Vai me levar A águas tranquilas Vai refrigerar A minha alma Traga sobre essa pessoa Agora Vai enchendo Essa pessoa Senhor Da tua misericórdia Vai enchendo Do teu favor Vai enchendo Da tua paz Da tua alegria Espírito Santo De Deus Aleluia Ele diz Ache descanso Para sua alma Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Deus É uma campanha E campanha É para pessoas Serem livres Eu quero te pedir Nessa hora Que todo jugo Pesado Que estava Sobre a vida Dos teus filhos Pai Ele possa cair Ser desmanchado Agora Em nome de Jesus Nós arrancamos Esse jugo Agora De sobre esse homem De sobre essa mulher No nome de Jesus Cristo Libera teus anjos Senhor Vai arrancando o jugo Vai arrancando o fardo pesado Traz alívio Tira essa dor Nas costas Pai Tira essa dor Na nuca Tira essa dor De cabeça Tira essa ansiedade Essa falta De ar Essa asma Essa pressão alta Ou essa taquicardia Essa sudorisma Tira Senhor Tudo isso É da ansiedade Traga um fardo Suave Sobre essa pessoa Traga um jugo Leve Pai Eu abençoo Teus filhos Que fazem a campanha Comigo E eu declaro A cura de Deus No espiritual Deles Para que eles Possam receber Tudo que o Senhor Tem para eles Em nome De Jesus Você vai respirar Pelo nariz Hoje Ó E respirar Pela boca Três vezes Encha seu pulmão Respire Descanse No Senhor Sabendo que O que você Não conseguir fazer Ele tem poder Para fazer Infinitamente mais Do que você Pede Ou pensa Agora Nosso dever De casa Nosso ato Profético É cantar A música Gerador De milagres No Spotify Ou no Youtube Três vezes Você vai cantar Todos os dias E você vai declarar Eu estou gerando O meu milagre Não esqueça De compartilhar Com pelo menos Dez pessoas A palavra Do dia Se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho Dar o seu like E deixar o seu comentário Que eu quero convidar você Para conhecer a nossa Clínica de tratamento Querido Nós ainda Continuamos com a promoção Onde você pode nos visitar E eu vou dar para você A primeira sessão Grátis E avaliação Chama no Whatsapp 011 9 17 10 14 08 Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer O rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor Deixar Eu volto Na palavra Do Dia O gerador de milagres O gerador de milagres